Liderança é uma filosofia de vida. Homens e mulheres precisam entender que juntos a gente vai construir uma sociedade diferente. Nós, mulheres, temos muita dificuldade de advogar em causa própria. O lugar de mulher é onde ela quer. Pra gente se manter no topo, a experiência conta muito, mas resultado é fundamental. No caso de um título, não era resultado. O esforço te mantém no barco, sabe? Resultado é o que vai te pagar bônus, é o que vai te dar a capacidade de ser promovido. Resultado é uma fórmula que você tem através de esforço e estratégia. Cara, a gente polariza, mas a polarização talvez não seja a melhor coisa pro corpo humano. Então a gente precisa de mais mulheres nas organizações pra encorajar as mulheres, incentivar as mulheres, darem pra elas a visão que é possível sim seguir numa carreira de liderança. A gente é muito instigado a competir, mas por que não a colaboração? Se o mundo fosse feito só de mulher e criança, ele seria totalmente diferente. Não é a universidade A, B, C, D que vai te formar um bom profissional. É as tuas experiências de carreira que formam um bom profissional. O que define liderança pra você? Coragem. A gente precisa ser um agente realmente transformador na vida das pessoas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Quinto Dia Último. Esse espaço que é a carreira Miller Abre pra conversas inteligentes, trazendo toda semana uma história muito especial, hein? Ao meu lado, à minha frente. Mas é ao meu lado do tipo, tá ao meu lado caminhando junto, Fernando. Simbólico. Eu já falei pra você, cara. Jornalista, parceira, marqueteira, blogueira, vlogueira, pagodeira. Fernanda Futada. Ó, que legal que você tá aqui com a gente nesse episódio de hoje. Recados rápidos. Se você tá no YouTube, se inscreve no nosso canal agora, ativa o sininho aí. Toda semana tem conteúdo novo. E não é só episódio do podcast, não. A gente faz webinar, a gente fala de muita coisa. Tudo gratuito, grande parte desse vídeo, tudo gratuito. Mas é informação relevante pro público de RH começar também. Pra quem não tem acesso, às vezes, a muito conteúdo. A gente indica muita coisa aqui. É, o legal também é que, às vezes, você escuta um podcast e fala assim, putz, falaram um negócio lá que eu queria mostrar pra um amigo, pra indicar pra uma pessoa. A gente posta uns cortes também. Pô, é verdade. Então, você pode sempre recorrer lá à nossa playlist de cortes do Quinto Dias. Então, tá tudo lá. Todos os assuntos principais dos podcasts, a gente recortou. Pra você mandar, compartilhar, espalhar aí pra quem quiser. Às vezes, você fala assim, ah, será que eu entro nessa conversa ou não? Você vai lá ver um corte e fala, pô, vale a pena. Sempre vale a pena, mas às vezes você precisa ser convencido, então entra lá. É isso aí. Ó, então vamos ao que interessa. Você que tá aí, vamos lá. Convidada de hoje. Sou fã da convidada de hoje e não é de agora, hein? Já vim paramentado aqui pra homenageá-la também. Executiva cínio com mais de 30 anos de experiência, sendo os últimos 14 no cargo de diretora-geral. Uma caminhada mergulhada no ambiente de operações comerciais e industriais. Isso aqui vai ser uma lição bem legal hoje. O manifesto dela tá lá no LinkedIn, hein? Ela diz assim, ó. Meu propósito é ser um agente transformador no desenvolvimento das pessoas e das empresas. Chega dessa formalidade, eu quero conversar com a própria. Seja muito bem-vindo ao quinto dia útil, Adriana Belmiro da Silva. Ô, Emerson, brigadão pelo convite. Fê, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu acho que a gente vai falar bastante, conversar bastante, mas vai dar muita risada junto, né? Nesses próximos minutos, né? E primeiro, ó, super obrigado. A sua camiseta tá linda. Muito bom gosto. Esse é o final. Tudo bem que a gente tá meio em baixa agora, mas olha, sensacional essa camiseta. Eu já tinha colocado a minha também, viu? Trilhas sonoras. Aqui é Corinthians, mano. Vai, vai. E eu tô aqui, ó. Eu tô essa aqui, ó. Eu que lute aqui, ó. Com esses dois aqui, ó. Não, mas é Parmeirense. Ela tá sorrindo. É que ela não é Parmeirense. Não, Parmeirense não. Parmeirense a gente ia passar uma vergonha essa semana aí, mas conseguimos sobreviver. Que bom. Sobreviver. Porque os caras tão nessa mesmo. Tem uma estrelinha nessa camisa aqui que os caras não têm, tá, Adriana? Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Desculpa fazer uma viagem luta recentemente aí. Só dar um passeio, né? É, conhecer, né? É a experiência, é a experiência. Continua entendo bastante só a experiência. Vou dar uma dica, viu, Fê? Pra gente se manter no topo, a experiência conta muito, mas resultado é fundamental. No caso de um título, né? Era resultado, né? Mas ela começou com lição aqui. Já você pensa aqui. Botou o futebol na mesa e falou, aprende aí. É isso aí. Leva pra empresa, tio. Vai. Pô, maneiro que você falou. É verdade mesmo, cara. A gente entrevistou um convidado aqui no passado. O garoto é CEO também. Tem 34 anos, Adriana. E aí ele fala sobre isso. Ele fala assim, porque tem uma galera, às vezes, que chega e fala assim, pô, cara, mas eu tô ralando, meu. Tipo, o cara me esforço pra caramba. Eu ultrapasso o horário. Ele fala, cara, mas tá lindo. O esforço te mantém no barco, sabe? E resultado é o que vai te pagar bônus, é o que vai te dar a capacidade de ser promovido, né? É muito do que você falou, tipo, esforçar, todo mundo tem que esforçar. O barco tem que navegar, cara. Mas o que vai fazer realmente chegar coisas novas é resultado ali, né? O próprio Edu Gensante, né? Nessa temporada também falou sobre isso, né? A gente até falou de futebol na época, né? E a gente falou, não adianta falar assim, não, eu sou um ótimo jogador. Não, prova, ganha lá o título, ganha lá o bola de ouro lá, não sei o que. Aí sim, aí eu vou... Eu começo a avaliar, né? Pois faz doido isso. Esse é um negócio super importante, galera. Porque, assim, no mundo corporativo e na vida, não só no mundo corporativo, o que vale é o resultado. Então, é claro que o esforço é recompensado, né? Você fala, puxa, trabalhei bacana, fiz um bom trabalho. Mas, se você não tiver o resultado, nós somos ainda uma sociedade que é focada em resultado. E até para compartilhar uma... Eu tenho uma frase de um grande amigo aí, vou dar o crédito para ele, que é o Rubens Pimentel, que ele fala que resultado é uma fórmula da combinação de esforço e estratégia. E aí algumas pessoas... Essa frase é uma frase muito bacana, porque você fala, puxa, mas eu fiz o meu melhor. Ó, eu, sabe, eu acordo seis horas da manhã e eu leio tudo. Tá bom. E qual a sua estratégia para chegar no resultado? Então, acho que tem que ser uma combinação mesmo de muita dedicação, muito esforço, mas você tem que ter uma estratégia muito clara de como você vai chegar lá. Senão, você tem a sensação da frustração, né? Repete a frase dele, que deu um lagzinho bem na hora. A gente entendeu, mas eu quero depois fazer um cortezinho. Como que foi a frase? Resultado? A frase dele é resultado, resultado é uma fórmula que você tem através de esforço e estratégia. Então, às vezes, você tem muito esforço, né? Você está em algum projeto, alguma coisa na sua vida pessoal, você está se dedicando muito, você está, assim, exaurido. E você fala, mas eu não consigo. Está na hora de você rever a sua estratégia. E eu gosto muito dessa frase dele por conta disso, porque resultado é a combinação mesmo, de muita dedicação, mas você tem que ter uma estratégia muito clara de como você vai chegar lá, né? E as pessoas nem sempre valorizam a questão da estratégia em si. Então, o Rubens, é uma frase que eu aprendi com ele recentemente e está no meu rol das frases da minha vida aí. Caraca, olha lá, que moral, hein? É Rubens? Rubens Pimentel. Tem que dar o crédito para ele aí, porque a primeira vez que eu encontrei com ele, ele falou isso para mim. Top. Fazendo um monte de coisa, tá, legal. Qual a sua estratégia? Já revisitou a sua estratégia? Eu parei para pensar, eu falei, putz, você está dedicando muita energia em algo que não vai te levar a lugar nenhum. É, tem também aquele lance da gente ser resolvedor de problema, né? A gente está na empresa, na nossa posição, para resolver problemas. Você é contratado para resolver problemas. Se você ficar, nossa, trabalho até tarde, faço isso, faço aquilo, você sempre correndo. Se você, no final do dia, fizer um balanço, assim, quantos problemas eu resolvi hoje para a empresa? E resolveu quase nada. Então, o seu esforço também está indo para o lado errado, né? É, tem muita linha. Tem muita linha para pensar. Ó, mas antes da gente, a gente já começa chegando, chegando. E a Adriana, que está aqui, vai contar quem é a Adriana quando desliga o computador, quando coloca o celular lá, que não quer se incomodar. Quem é você? O que você gosta de fazer? É a mulher das séries. E eu quero muita indicação aqui hoje, hein? Porque você já falou, mas eu quero indicar uma daqui. Quem é a Adriana? Conta para a gente um pouquinho. A Adriana é uma mulher, assim, dinâmica, inquieta, está sempre correndo atrás das coisas. Isso desde pequena. Eu sou filha mais velha, nós somos três meninas. E eu, das três, eu fui aqui desde pequena, sempre teve muito clara essa questão de buscar as coisas, de correr atrás das coisas, de aproveitar tudo que a vida tinha. E eu vim na minha trajetória de vida lutando muito, né? Minha família, meus pais são de origem humilde, nós somos uma família de nordestinos. E, engraçado, que até os meus 18 anos eu tinha meio assim, vergonha de dizer que eu era filha de Alagoana e Pernambucano. Aí eu fui para Maceió e aí vi minha primaiada lá e vi aquela terra linda que é, porque Maceió é a terra do sol, realmente. E voltei de lá, tipo, uau, que lugar. E aí também, eu acho, na nossa formação, comecei a aprender que nessa nossa trajetória de vida, a gente tem momentos em que a gente precisa estar preparado para rever conceitos, rever pensamentos, porque isso faz parte do aprendizado, né? Então, eu acho que eu vivi muita coisa, casei, não fui feliz no primeiro casamento, terminei o casamento, tinha 35 anos, sabe o que eu fui fazer? Uma coisa que o pessoal fala, meu, a minha mãe falou, mas agora? Fui fazer uma tatuagem. Aí minha mãe, não, não, e na época eu tinha, quando eu me separei, eu fui voltar, morar com ela, e aí eu cheguei em casa com a tatuagem. Minha mãe, mas, putz, você está com 35 anos, você vai fazer uma tatuagem? Porra, mãe, eu quero fazer uma tatuagem, porque uma borboleta. Porque a borboleta é um ser que se transforma, né? Então, fiz a tatuagem, fui pular carnaval em Salvador. Eu aproveitei a minha solteria. Sabe essas coisas que você aproveita com 20 e poucos anos? Como eu era muito nerd, fiz engenharia, estudava pra caramba, e depois conheci o meu primeiro marido, ele é irmão de uma amiga minha, a gente agora perdeu o contato com a separação, mas, enfim, e aí eu, namorado, aí estudando, e aí quando me separei, fui viver a vida. Então, assim, o meu lema é viver a vida, gente. Esse negócio da quarentena está me matando, porque eu amo viajar. Há incríveis, dois anos atrás, fui pra Grécia com o meu segundo marido. A gente curtiu muito, porque eu amo viajar, como são pessoas, eu acabei não tendo filhos. Então, o meu negócio é viajar, é conhecer lugar novo, é ir em restaurante, não se eu não faço restaurante pra comer comida sofisticada, mas pra conhecer cultura. E é engraçado, Hermes, você falar do negócio das séries, porque até um tempo atrás eu não curti esse negócio de séries. Antes da quarentena, achava, meu, sério, até hoje eu vou te dizer, eu não sou daquelas que fica maratonando. Por exemplo, tem uma galera aí, tem uns amigos que são fanáticos pelo, não é, o Trono, não é, o... Game of Thrones. Tem uma galera, eu assisti um capítulo e não curti. Não curti. Mas, por outro lado, tem algumas séries que me prendem de tal forma que aí eu me dedico. Então, assim, eu também não sou aquela pessoa que fica, tipo, o tempo todo conectado na internet. Uma das minhas, uma das coisas que eu me perei agora na quarentena foi a leitura, li bastante coisa. Legal. Nessa época. Mas eu tenho algumas séries para recomendar para vocês. Eu tenho três séries. Mande. Como nós estamos falando do Mês das Mulheres, eu vou sugerir três séries que colocam as mulheres, de uma certa forma, aí no meio. Uma é uma série da HBO, que é Diz Quem Eu Sou, Dime Quem Sou Eu, que é uma série espanhola, que fala sobre, na época do nazismo, de uma mulher, de uma espanhola que se movimentou nessa área, nesse lugar aí do nazismo. Sensacional a série. Uma outra série que eu assisti também, que eu gostei muito, é uma série do Globo Play, Porque As Mulheres Matam. Sensacional. Muito. É dividida em três épocas, década de 60, década de 80 e década agora, agora, 2019, e mostra os universos dessas três mulheres nessas três décadas, e é muito interessante também. E, recentemente, acabei de assistir, porque, como é, Por Trás dos Seus Olhos, que é uma série nova da Netflix, porque eu gosto dessas séries de suspense. Legal. Você tem que ficar pensando, e que o final, você fala, uau, cara! Uau, é isso mesmo? Então, eu estou, eu estou ainda impactada com essa série que eu assisti, que é sensacional. Esse negócio de série. Eu gosto de ler, eu gosto de, eu gosto de, de sentar com os amigos, para bater um papo, eu sou viciada em estudar, então, eu termino um curso, começo outro. Acho que tem que viver, né? Acho que eu gosto de viver com todo mundo, e agora a gente está falando muito mais sobre isso, né? É verdade. Com tudo isso que a gente está vivendo. É verdade. Pô, e é maneira você falar, que curte estudar, assim, porque, às vezes, o cara fala, eu quero aproveitar a vida, e eu aproveitar a vida é qualquer coisa, menos exercitar o cérebro para aprender alguma coisa nova. Você fala, não, pô, curtir a vida é estudar. Tem uma frase que... A nossa mesa aqui, para quem está no YouTube, ela é cheia de rabisco. Então, o dia que todo mundo pudesse chegar aqui, a gente botou umas frases, a gente jogou umas frases. Você disse uma aqui, ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Aí você fala, pô, maneiro. É o que você está falando. É o tempo todo essa capacidade de questionar as coisas que sabe. Sabe, botar em xeque algumas das suas verdades. Por quê? Porque isso só te ajuda, fundamenta ainda mais, sabe? Você ouve o que é... A gente fala muito disso aqui, Adriana. Todo tempo a gente está incentivando isso aqui. Cara, a gente polariza, mas a polarização talvez não seja a melhor coisa para o corpo humano. Vai escutar alguém que fala um negócio que é contra o que você pensa, cara. E não cancela o cara, não. Começa, na verdade, a usar aquilo para dizer, será que realmente o que ele pensa pode não estar correto? Sabe, carrega verdades. E se não estiver, nós discordamos, mas a tolerância nasce da discórdia. Não há tolerância se não há discórdia. Essa virtude, ela só existe por quê? Porque pessoas pensam diferente. Mas porque ele pensa diferente, eu não preciso cancelar, né? Platão e Aristóteles, né? Um olhava para cima e o outro olhava para baixo. E o cara mentoreou o menino. Então, é... Isso tem a ver muito com o que a humanidade precisa, né? Que é a diversidade de ideias, né? Então, ter ideias e pontos de vista diferentes faz parte. Mas a gente, como sociedade, tem que encontrar um caminho comum. E o que está faltando hoje para a nossa sociedade é que a gente está muito nos extremos. E os extremos não levam a gente a lugar nenhum. Então, está faltando diálogo. Está faltando... Para nós, agora, eu acho que está faltando diálogo, sentar à mesa e debater e tentar sair, mesmo que seja daqui uma hora, daqui seis horas, daqui um dia, com algo que tente atender a demanda de um grupo grande. Porque é impossível você agradar. Isso acontece na vida pessoal. Isso acontece no mundo corporativo. Como líder, eu não vou conseguir agradar a minha equipe em 100%. Vai ter sempre alguém discordando e tudo bem. Na vida pessoal, com o meu casamento, meu marido não é perfeito e eu também não sou. Então, tem dia que eu estou, às vezes, com raiva dele e vice-versa. A gente tem que sempre encontrar o meu tempo. Isso é a vida, né, galera? Sim. Eu sou muito extremada de tudo, né? É. Esse negócio dos relacionamentos e também do que a gente estava falando um pouquinho antes das séries e da gente ler e estudar e isso ser vida, né? Ah, a vida... A gente pensa assim, a vida começa depois que eu saí da escola, depois que eu saí da faculdade, depois que eu saí... E se você for vivendo assim, né, meu filho? Você nunca vai viver. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de pensar que, para mim, é repertório, observação e atenção. São essas três coisas juntas, combinadas. E aí, em repertório, eu incluiria também essa questão de relacionamento, de conhecer o diferente, conhecer o que você não concorda, porque isso vai te dar repertório também. E há pouco tempo, eu descobri a história do velcro, da criação do velcro. Isso relacionou muito com isso. Eu gosto de fazer conexões, né? Que um cara, um engenheiro suíço, estava passeando, fazendo uma trilha, e um carrapicho grudou na calça dele, assim. Aí ele chegou em casa e falou, nossa, que esse negócio aqui. Aí ele viu que tinha uns ganchinhos, que aí eles grudavam nos fiapos do tecido e tal. E aí, pá, aí ele inventou o velcro. Ou seja, repertório, né? Tipo, ele tinha um engenheiro, ele tinha um conhecimento, pá, dos ganchinhos ali, não sei o quê. Observação. Meu, o que é isso aqui? É um carrapicho? Nossa, olha só a perninha desse negócio. E atenção, né? O cara podia ter limpado aquilo lá, e falava, ah, essa sujeira, que se mata. Pô, eu limpei a vida inteira a carrapicho, nunca imaginei isso. Tá vendo? Ou seja, o velcro, e o cara pensou assim, meu, além desse repertório, né, dele ter um conhecimento, ele conhecia o zíper também, já existia o zíper. Aí ele falou, meu, o velcro é o zíper, mas o carrapicho, né? Pô, que maneiro. Pô, eu aprendi uma e fez, olha, eu aprendi dessa. Sabe aquela, Adriana? Porque essa história eu não conhecia. Eu agradeço essa parada, porque sempre tem alguém que chega pra você e fala assim, igual a gente perguntou esse dia pra uma convidada, o que você aprendeu de novo ontem? Aí peguei ela no pulo, né, porque ela falou, ih, rapaz, eu vou dizer pra você. Alguém, se alguém perguntar pra minha mãe, o que você aprendeu de novo? Eu falei, rapaz, aprendi de onde vem o velcro, bicho, deixa eu explicar. Não, eu posso dizer assim, eu aprendi que eu sempre tenho que prestar atenção no que eu aprendi, porque vai que um dia alguém me pergunte isso. Mas você sabe, esse negócio de conhecimento, hoje, a gente nunca teve acesso a tanto conhecimento como a gente tem hoje, né? Mesmo os podcasts, virou uma febre aqui no Brasil, né? Você tem uma quantidade gigantesca. Então, as pessoas que falam, ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho como escutar alguma coisa, não se tem, gente. Você tem. Hoje, a gente tem, e a questão da gente se organizar, e tem uma quantidade muito grande de cursos disponíveis na internet, com cursos muito mais em conta, né? E com a questão da pandemia, houve algumas quebras de paradigmas, que antes, algumas pessoas pensavam, ah, não, eu tenho que estudar numa sala de aula, e hoje você pode estudar fora. Eu comecei um curso, eu falei que eu amo estudar, né? Comecei um curso ano passado, para me preparar nessa jornada da transformação digital, né? E a ideia do curso era que a gente fizesse aula presencial uma vez por mês. Não deu, não rolou, estou terminando o curso, é claro que a gente está sentindo um pouco, a gente sentiu a falta desse contato. Sim. Mas o curso rolou bem e eu aprendi. Então, assim, tem novas formas, a gente precisa estar se reinventando, né? O ser humano precisa se reinventar para sobreviver. Porque vírus virão, gente, muita coisa vai acontecer ainda, nós estamos numa nova era. Adaptação. A novos entendimento. A civilização. Você que está ouvindo aqui agora, você que está ouvindo aqui agora, esse aqui é o café com o presidente, entendeu? Por quê? Mas no caso, com a presidente, porque você falou assim, como é que é isso? Eu quero colocar na minha empresa, faltou o café aqui, né? Ó, mas o Ná, se estiver ouvindo aí, ó, o Ná, se estiver ouvindo, pode entrar aqui com um cafezinho, principalmente o que a Fer gosta, vai ser bem-vindo. Estou falando sério, tá? A Ná está aqui, o Rodrigo, a galera que trabalha com a gente nesse negócio aqui. Então, você que está ouvindo agora, esse é o momento do café com o presidente. E quando você fizer isso, se tiver a oportunidade como a gente está tendo agora, você está tendo que ser... A gente faz a pergunta para a Adriana, mas a gente quer perguntar o que você quer. É isso que a gente quer falar. Eu vi uma Adriana que conta as batalhas, coisas que já deixaram ela triste, coisas que fazem ela feliz. Então, continuando nessa história, eu diria assim para a presidente, você faz parte de uma minoria. Você é uma mulher no topo de uma organização. Como é isso? Quanta batalha você passa, Adriana? O que você escuta às vezes que você fala, meu, isso aí é machista para caramba. Conta para a gente. E você, aliás, ambiente fábrica, né, cara? Você viveu muito isso. Você fez engenharia. Pô, eu quero te ouvir. Eu te cansei. Fale. É, a gente tem... Eu vivo num ambiente muito masculino, né? Ou com presença de homens relativamente grande, já desde a minha época da formação da engenharia. Eu sou engenheira elétrica. Na minha época, eu lembro quando a gente começou a turma no primeiro ano, acho que a gente era em um grupinho maior. Formada, no final, nós éramos em quatro meninas. Sendo que no meu curso, porque eu fiz ainda engenharia eletrotécnica, quando você falou aí no começo dos 30 anos, o pessoal já vai quase fazer as contas aí para descobrir a minha idade. E eu fiz eletrotécnica. Nem eletrotécnica tem mais. Mas assim, Emerson, eu comecei minha carreira numa empresa industrial, né? Porque como eu vinha da engenharia, né? O caminho era esse mesmo. E eu sempre vi muitos homens, mas eu nunca pensei muito nisso. Tem coisas na vida que a gente leva tempo para a gente entender, né? Entrei numa empresa, comecei fazendo, na época da faculdade, em um estágio, um departamento que era uma mistura de marketing com engenharia de aplicação. Então, tinha muito homem, mas eu sempre circulei bem nesse universo, porque a faculdade me deu uma bagagem muito grande, né? No começo, os meninos olhavam para a gente meio assim. No final, a gente jogava truco, falava besteira, bebia junto e... Estava ali familiarizado. Então, eu sempre me relacionei muito bem com isso. E aí, fui para essa minha primeira experiência e tinha, assim, muitos homens, mas eu nunca parei para olhar nisso. Eu confesso que eu comecei a entender os desafios que as mulheres enfrentam nesses cargos de liderança quando eu comecei a assumir o cargo de diretoria, né? Eu tive... Eu tenho experiência agora de quase sete anos e meio numa empresa multinacional alemã, que tem uma fábrica, então, é um ambiente que, apesar de a gente ter uma fábrica, uma fábrica com muitas mulheres, mas, na minha experiência interior, eu visitava muito clientes, porque a minha origem era a área comercial. Trabalhei com marketing, vendas, até assumir a minha primeira diretoria. E eu ia em reuniões, onde eu sentava numa mesa com muitos homens. E eu confesso, sim, que, no começo, eu tentava ter uma posição mais dura, porque eu estava numa mesa onde eu sentia que eu precisava mostrar ali que eu tinha domínio. Eu tive situações no começo que eu começava a falar de um assunto técnico e o meu cliente do lado, ele olhava para mim assim, peraí, deixa eu ver até onde vai essa garotinha, né? E aí, eles me perguntavam coisas para saber se eu sabia ou não. Mas eu fui tocando e nunca vi as barreiras. Eu acho que existem muitas barreiras. Chegou o café aqui, viu? Agora é o café com o presidente. Cadê meu café aqui? Não tem ninguém para eu pegar meu café. A Ná, aqui, ó. Mandou bem. Quem está no YouTube aí? Cadê? Olha lá. Essa é a Náara do nosso time. Continui, Adriana. Legal. Então, e aí, mais recentemente, eu comecei a perceber e comecei a participar de grupos, de comitês de mulheres e aí comecei a entender que realmente para as mulheres, para as mulheres assumirem cargos de liderança é realmente muito desafiador. e aí eu acho que tem dois grandes pilares, assim, no meu entendimento. O primeiro deles é o entendimento da própria mulher daquilo que ela quer para ela. Você ainda tem, eu ainda vejo muitas mulheres que olham para a carreira, principalmente para assumir cargos de liderança, com um olhar de tipo não, não sei, talvez não é para mim. E aí tem um desafio que é a questão da maternidade, que isso sim é um grande ponto de inflexão para as mulheres e ainda existem empresas que não apoiam, né, 100% essa questão, porque a mulher, pelo menos que a mulher é mãe, ela tem sim a sua vida compartilhada com a empresa e com a família. Não que aqui não seja, não tenha filhos, não tenha isso, mas é diferente. Claro, eu não tenho filhos, eu jamais falaria, seria injusto dizer, ah, é a mesma coisa. Não é. Eu não tenho hoje a responsabilidade de educar uma criança, então, isso é diferente. E a segunda parte, as empresas investirem verdadeiramente, né? E eu, por coincidência, Emerson e Fê, eu li recentemente uma pesquisa que saiu, tem uma economista chamada Ana Carla Abrão, ela escreve toda semana para o jornal Estado de São Paulo, e ela escreveu uma matéria de uma pesquisa que foi feita por uma consultoria, inclusive ela trabalha na consultoria, chama Oliver Wiman, acho que é Oliver Wiman. Eles fizeram uma pesquisa, é um relatório de, é um reporte, um relatório sobre liderança em 2021, e o título da pesquisa é fazendo, é tornando o invisível visível. E eles fizeram um estudo com 3 mil empresas, entrevistaram 3 mil empresas americanas, para identificar quais eram as barreiras que as mulheres enfrentavam, né? Hoje, um em cada quatro líderes são mulheres, então a gente ainda tem muito para avançar, né? E aí eles identificaram um estudo que eu queria compartilhar com vocês, porque esse estudo, para mim, foi algo assim, tão importante, foi um divisor de águas de tudo que eu venho ao longo da minha carreira processando, entendendo que sim, é difícil, o ambiente onde nós estamos não ajuda a desenvolver, então a gente precisa de mais mulheres nas organizações para encorajar as mulheres, incentivar as mulheres, darem para elas a visão que é possível sim seguir numa carreira de liderança, porque o ambiente masculino, também eu vou generalizar, dizer que é 100%, mas não é assim. Na pesquisa, eu queria compartilhar aqui com vocês, eles falam de quatro barreiras, e a primeira barreira, ou se eu estiver falando muito, vocês me param, viu galera aí? Imagina, dá para te ouvir. É, fica à vontade. Porque o estudo, para mim, foi muito legal, quatro barreiras. A primeira barreira, eles chamam de liderança. Liderança é o mesmo jogo, mas com diferentes regras. E eu sou apaixonada por liderança, liderança é um negócio assim, para mim, é um tesão, sabe? Eu escutei também uma outra frase, semana passada, eu tive aula no meu curso, que eu estou fazendo agora, e tive aula de uma pessoa chamada a professora Paulette Mello, sensacional, uma mulher, assim, foi uma imersão de liderança na semana passada com ela, e ela falou uma coisa que eu nunca consegui formalizar, porque quando você fala em liderança, tem várias definições, mas ela tem uma definição que é essa, igual a definição do Ubers, eu peguei para a vida. Ela falou, liderança é uma filosofia de vida, é um jeito de agir, de sentir, de pensar, de existir, e de paixão, e é isso que eu acredito, é isso que eu acredito, liderança não é, ah, eu tenho algumas competências, competências soft skills, não, é um cargo, liderança não é corpo a corpo, mas vamos lá, só para falar da professora, foi 10. Foi muito bonito o que você falou, principalmente com a ênfase. Então, porque é o que eu acredito, agora também vou te dizer, não é toda empresa que está preparada para um tipo de líder, não quero dizer assim que eu sou muito boa, não, porque não sou, tenho erros e acertos, muito a que aprender, mas a gente percebe que a gente vive ainda num ambiente onde as empresas não olham muito para isso, porque esse tipo de liderança está extremamente conectado com gente, com pessoas, e não com máquinas. Mas voltando ao estudo, primeira barreira, liderança é o mesmo jogo, mas com regras diferentes. Então, quando eles olharam e perguntaram para os homens o que que é, o que que os homens em termos de liderança falam, o que é prioridade, o que que é foco, eles falaram, os homens são muito mais objetivos ou aparentem, 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 aparentam, 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 aparentam ter mais objetividade, mais poder de decisão e confiança. Quando eu olhei isso, eu falei, caramba, confiança para mim é uma palavra-chave. e aí olhando no aspecto para as mulheres, confiança também é, mas aparece em terceiro. O que que a mulher valoriza? Capacidade de empoderamento do time e colaboração. Ah, quando eu li essa primeira coisa, eu caio para trás. Caramba, meu! É isso mesmo, nós mulheres, a gente está muito preocupada com o empoderamento do time, de fazer o time crescer, da colaboração, porque eu acredito muito que o resultado não é de um líder, é de uma equipe, é de um time que trabalha junto. Então, e aí uma coisa que fala no estudo também, que eu li, eu falei, caramba, as mulheres são promovidas por homens. Então, se um homem tem como foco principal a questão de objetividade, decisão, confiança, o foco seletivo dele vai... O foco seletivo, e de novo, não estou aqui dizendo que eles estão errados, não estou aqui dizendo que eles estão, sabe, acho que até alguns casos, ah, eu prefiro A do que B, mas é da sociedade, porque é uma jornada, né, que a gente tem que fazer para mudar esse mindset e começa na criação dos filhos, né, como as mães... Até essa questão, né, de desenvolver o time e tal, as meninas, as meninas desde a infância são ensinadas, né, ah, você precisa ajudar, ajudar em casa, ajudar o... Então, tem essa questão de você olhar menos para você mesmo e desenvolver outras pessoas, porque você vai ser uma auxiliadora ali e tal, e tipo, acho que tem esse lance também, e aí as meninas crescem olhando menos para elas e sabendo menos se expor, né, expor no sentido de... A menina ajuda a mãe a cuidar da família, né, o menino não tem essa obrigação, né, Fê, ele nasce... Eu acho que está mudando, né, eu acho que a sociedade está mudando, a forma que as mulheres estão criando os seus filhos homens está mudando, mas esse é um processo que vai... que precisa acelerar e que a gente precisa, como eu falei lá no começo, empoderar mais as mulheres, assim, a gente precisa dizer e eu estou muito feliz de estar aqui, porque se nesse podcast a gente está batendo um papo, uma moça, uma mulher escutar e falar sim, eu posso, sim, eu quero, então vá atrás, vá atrás. Então, esse é o primeiro, o segundo ponto que na pesquisa fala que os estudos falam, não falam por cima, só. Deixa eu fazer um comentário que você tocou num ponto assim, né, tem um documentário, então já que a Adriana gosta de indicar, eu também vou indicar, tem um documentário que tem no Netflix, chama I Am, Você Tem o Poder de Mudar o Mundo, é um documentário reflexivo com o cineasta. Ai, eu comecei a assistir ontem, dormi, aí eu falei assim, eu comecei a dormir, porque é o estilo do cara. Aí eu falei, putz meu, eu vou parar, porque eu quero assistir esse negócio, mas eu estava ao sono, estava muito forte, mas muito legal. Ele é um cineasta, ele dirige filme de comédia, ele que, pô... É, Pat Adams, Ace Ventura, é, o Todo Poderoso. Todo Poderoso. O cara é Tom Chadia. Mas esse cara fala uma parada que ele fala assim, você começou falando um negócio e eu falei, eu quero pegar esse ponto. No começo da nossa conversa ele disse assim, o lance, a gente é muito instigado a competir, mas por que não a colaboração? Adriana, para pra pensar no mundo. Se o mundo for uma competição do começo ao fim, não tem planeta Terra pra sustentar a ganância. É o que a gente vive hoje na política. E aí, exatamente, aí tem um negócio que ele coloca que, fala, cara, essa concepção, esse modelo de pensamento de competitividade, até quando isso vai se sustentar? E aí ele toca no lance de colaboração, sem ser uma mulher. E o legal do ponto é que ele faz uma reflexão pro ser humano e eu acho que isso é muito doido. Quando a mulher carrega isso, eu lembro de uma frase de um menininho aqui, vizinho da minha mãe, vida dele não é fácil, cara. Não é fácil por uma série de razões, assim, uma família muito desestruturada, então o tio pegou pra criar, cara, que situação, que situação. Um dia ele disse pra minha mãe, olha o que brotou da criança, ele falou assim, minha mãe chama Noga, diferente o nome dela, né? E ele disse assim, Noga, se o mundo fosse feito só de mulher e criança, ele seria totalmente diferente. Cara, até me emociona, porque ele disse um negócio do tipo assim, o que eu vejo da figura masculina é violência, é gritar, é fazer coisas que, se o mundo fosse feito de mulheres e crianças, ele seria totalmente diferente, né? e cai nesse ponto, porque não é errado, sabe? São visões diferentes que até que ponto a economia, que esse negócio abstrato se sustenta numa linha dessa, né? Então, o quanto, o quanto essa visão das mulheres no topo das organizações, influenciando, sendo 50-50, 50-50 ali de quantia de pessoas indo à empresa, vai ser transformador, já tem sido e vai continuar sendo ao longo dos próximos anos. E eu vou te falar que isso de mulheres e um mundo de mulheres e crianças existe, existe hoje, em Ruanda, eles tiveram um massacre cruel, assim, 800 mil pessoas assassinadas em 1994 e 80, é, de 60 a 70%, tô colando aqui na minha anotação, mas a população passou a ser majoritariamente mulheres, porque os homens foram massacrados nesse evento aí, né? E aí as mulheres começaram a ser forçadas a entrar no mercado de trabalho, a se posicionar à frente das famílias, a entrar pro exército, a entrar pro governo, então as mulheres começaram a se desenvolver pra assumir esses postos que os homens deixaram porque morreram, né? E aí, no começo foi assim, nossa, agora a gente vai entrar numa crise gigantesca, o Ruanda é um país muito pobre, né? Muito, com muitas dificuldades e desigualdades sociais e aí foi, e no fim, eles têm hoje uma missão de empoderar meninas jovens pra assumir cargos, não só porque eu não tenho mais homens, porque hoje já, né, isso já passou, né? Hoje já tem homens lá pra assumirem cargos, mas por opção elas mantiveram, eles mantiveram as mulheres no governo, em posição de liderança no exército, porque eles viram que realmente teve uma ação positiva, né? Existe até um cargo lá de fiscal de gênero, que é um negócio assim, que tem que ter mulher, tem que ter mulher no governo, tem que ter mulher no exército, tem que ter mulher, e tem esse cargo de fiscal de gênero que assegura que tenham mulheres nesses cargos. Por isso que tem que ter essa questão da diversidade, né? Acho que o termo diversidade é tratado, às vezes, de forma incorreta, mas você sempre, homens e mulheres precisam entender que juntos a gente vai construir uma sociedade diferente. Então, não é que a mulher é melhor, o homem é melhor, é juntos, porque o mundo precisa, sim, talvez, da objetividade dos homens, mas aliado com mais colaboração, porque é menos força e mais conversa, porque é isso que diferencia. Só que, para isso, a gente tem que se despir, né? Desses paradigmas que a gente cria, coloca à frente, dessa competitividade, que você falou uma coisa que é muito importante, existe muita competitividade ainda, principalmente no mundo corporativo, e a segunda barreira fala muito do que a gente está conversando agora, porque as mulheres, elas colocam muito mais energia na geração de resultados e elas olham menos para a construção de afinidades, de laço, de network. Isso, para mim, é tão verdadeiro, porque eu me vejo na situação. Eu cheguei na BAL, foi a empresa que eu trabalho hoje, e eu coloquei tanta energia em construir uma nova empresa, um novo olhar para as pessoas. eu nunca me preocupei de fazer meu network, de me vender no sentido positivo da palavra para a matriz. E, no fundo, eles olham para mim, ah, nós estamos fazendo um bom trabalho, mas está errado, a gente precisa começar, tem uma frase, não precisa botar ovo, né? Na frase da Galina, não precisa botar ovo, tem que acarejar, né? Nós, mulheres, temos muita dificuldade de advogar em causa própria, porque a gente está tão focada em cumprir as nossas missões, os nossos objetivos, que a gente não olha. E os homens nem sempre estão entregando os melhores resultados, mas eles estão sempre alinhavando contatos, network, fazendo propaganda. Então, esse é o segundo ponto que eles falam. Você falou isso, a gente dá risada, porque ele postou uma frase do Edu, o Edu Jansante, ele falou, show, don't tell, quer dizer, e aí ele conta um pouquinho disso, cara, precisa mostrar mais. E ele pega no aspecto de homens também, às vezes que entram nessa parada, e não mostram, né? E uma pessoa postou assim, é por isso que tem um monte de trabalhinho vagabundo na empresa, que os caras fazem um puta marketing e ganham um puta espaço, e aqueles trabalhos mega top, que você fala, o cara que carrega o piano lá. Pode, e o trabalho, mas a pessoa não fez um marketing legal. Mas Adriana, sabe o que eu pego e falo sobre isso? Você falou um ponto importante. Quando você compra um iPhone, eu não tenho iPhone, tá? Eu sou Android, Samsung na veia aqui, né? Pra provocar que a menina... Não, eu sabia que esse raio... Mas eu vou dizer... Eu não me faço trocar pelo Samsung de jeito nenhum. Mas é por isso que eu vou tocar nesse ponto, porque eu tiro o chapéu pros caras, porque a experiência com o usuário Apple é desde abrir a embalagem. O cara não manda o Apple numa caixa meio que trefe. Não, quando você começa a abrir a caixa, você já começa a viver uma experiência. O cara poderia estar nem pra embalagem, mas ele disse, não. É desde o antes de você ir na loja e ter seu Apple até o momento em que você compra e abrir aquela caixa vai ser um negócio doido. Sabe o que é isso que você tá dizendo? É, mulheres e homens também. Pensem na abertura da embalagem. E a abertura da embalagem são esses pequenos... Pequeno detalhe até redundante falar, mas é exatamente... É a minúcia ali, ó. Porque isso faz uma diferença do caramba, cara. Concordo contigo. Não, é se mostrar. E aí a terceira barreira é o que acontece. Como as mulheres não fazem muita propaganda, não se vendem muito bem para as organizações, você vê um grupo de mulheres qualificadas, muito bem preparadas, que simplesmente são deixadas de lado. porque as empresas olham e... Ah, tá bom, ela faz um bom trabalho, mas tá bom, mas ela não consegue se vender. E não é fácil, tá? Porque não todo mundo dizendo, ah, então tá bom a partir de agora. Eu trabalho numa empresa, sou a única mulher country manager ao redor do mundo. Eles foram muito bacanas como eles convidaram para trabalhar, mas você vê que não existe dentro da política da empresa esse verdadeiro incentivo. eu acho que aconteceu da Adriana aparecer no Brasil e ser a mulher e estar fazendo um bom trabalho aqui, mas é da essência, não é? Então, precisa existir esse movimento. E o quarto e última barreira que a gente já conhece são os preconceitos impristos, os viés, né? Ah, algumas agressões que as mulheres sofrem, ah, mas ela não é capaz. Então, enquanto a gente não se conscientizar, então, voltando na sua pergunta, Emerson, o lugar de mulher é onde ela quer. Tem um livro da Patrícia Lages que ela escreveu falando sobre isso. O livro não é muito sobre liderança feminina, mas fala sobre muito empreendedorismo, mas eu acho que toda mulher tem condições de ocupar qualquer espaço. As mulheres são normalmente muito mais estudiosas do que os homens, isso é, tem várias pesquisas que falam isso. Então, preparadas nós estamos. Nós temos que querer e temos autonomia. Por isso que eu super respeito a minha irmã, ela é coordenadora no Itaú e ela já tem condições de ir para a gerência e eu falo, você não vai para a gerência? Eu não quero, eu estou bem como coordenadora, tem o meu sobrinho lá e eu, tá bom, tá tudo bem, tá tudo legal, mas pergunta para a outra, ah, você quer? Então, tá bom, você vai ter condições. Então, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Agora, para isso, sim, então, hoje tem sim uma jornada a ser percorrida, não é um desafio fácil e aí você tem que encontrar ambientes que te ajudem a isso e você tem que ter muita força de vontade. E uma coisa que eu tenho é meu, é da Adriana, estar sempre preparada, porque as oportunidades vão bater e se você não está, você vai correr atrás e a mulher tem muito essa gana, né? Então, é assim, um desafio, é uma jornada que não é fácil, mas cabe a nós, mulheres, cabe eu, como exemplo, continuar falando, incentivando, estou sempre à disposição para mentorar a mulher se querem crescer, porque é uma jornada desafiadora. Entrevistamos a diretora jurídica da Samsung e ela teve exatamente esse embate, assim, ela surgiu uma posição e ela não se candidatou, ela não se pôs à disposição para assumir aquele cargo, porque ela pensou assim, putz, eu acho que eu não estou preparada, acho que eu não vou conseguir. E aí, falou que depois essa experiência que foi péssima, assim, que ela falou, nossa, eu me senti muito mal, aí ela falou, nunca mais, eu vou, eu aprendo a fazer. Quando ela viu o cara que entrou e os caras deram a moral, ela falou assim, aonde? Eu podia, tinha capacidade também. Pode crer. E ela falou, aí depois disso, nunca mais, eu topo e depois não é ver, o que que faz? A gente percebe que os homens, de uma forma geral, estou generalizando, tem mais autoconfiança do que as mulheres, de uma forma geral. Nós mulheres, porque a gente, como tem esse negócio, eu não estou pronta, aí eu preciso falar bem inglês, aí eu preciso fazer isso, eu não sei isso. Não, gente, não, não. Quando eu assumi a minha primeira posição de country manager, não country manager, eu acho que começou meio inconsciente, porque aos 25 anos eu assumi meu primeiro cargo de liderança, coordenando a equipe de marketing, coordenando a área de marketing no primeiro momento de comunicação, só que eu tinha acabado de me formar em engenheira, eu não sabia nada de comunicação. E aí, eu tive um bate-papo com o meu chefe, um maluco, a história é maluca, eu trabalhei três anos, dois anos de estágio na área de um departamento que chamavam de marketing, mas não era marketing, em comunicação. E tinha um gerente lá, era estagiária. Aí, eu me formei, entrou a gestão da empresa, eles cortaram todas as contratações para os estagiários, eu tinha acabado de me formar. Meu, quase que eu falei, filha, te inscrila, estava para ali, para voltar para a empresa. Aí, saí, comecei a procurar emprego, e aí, eu encontrei uma outra coisa também que eu acho que é uma coisa que quebrou, não sei se vocês já discutiram isso aqui. Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, você tinha que ter no currículo, faculdade A, B, C ou B. se você não tivesse essa faculdade, determinada área que você se formava, você não é um bom profissional. Isso, para mim, é uma grande balela. Certeza. Não é a universidade A, B, C, D que vai te formar um bom profissional. As tuas experiências de carreira que formam um bom profissional. Sim. E aí, saí da empresa, mas no final, depois acabei voltando, estava trabalhando com vendas internas, me chamaram para trabalhar com vendas internas, eu não queria, eu tinha me formado engenheira. Nossa, eu sou engenheira, vou trabalhar com vendas, vendas, imagina. Mas precisava trabalhar, me deparava num monte de processo onde, ah, tem o cara da Unicamp, ah, tem o cara da USP, da Poli. Bom, e eu me formei pela Unip, não tenho nada a conta, aliás, uma excelente universidade. Aí, me chamaram para assumir a área de marketing, o cara foi mandado embora, o gerente, e aí, eu falei, caramba, meu, eu não sei nada, eu falei para o meu chefe, aí, meu chefe falou uma coisa, na época, não dei muito valor, ó, Adriana, conhecimento técnico se adquire. Agora, espírito de liderança, isso é outra coisa, mas eu estou interessada agora no conhecimento técnico e na sua capacidade de fazer, vai estudar. E eu fui lá, inconscientemente, eu aceitei uma posição para a qual eu não tinha formação nenhuma, e ralei, apanhei, ah, você fez, foi 10? Não, recentemente escrevi um artigo para um projeto que eu estou participando aí, falando desse meu desafio. Aprendi um monte de coisa. na minha segunda oportunidade, foi quando eu assumi a primeira posição de Country Manager, eu já tinha consciência que eu não tinha conhecimento, mas eu falei, eu não tenho, mas eu vou buscar. Pode crer. Quando o meu chefe me chamou para falar, olha, a gente queria dar a posição de Country Manager para você aqui da empresa, eu falei sim na hora. Depois eu falei, caramba, não sei muito sobre gestão financeira, porque eu era gerente de vendas e marketing da empresa, né? Ah, putz, me matriculei no dia seguinte para começar a fazer finanças, um módulo de finanças. Então, a gente tem capacidade de aprender, só que a gente precisa também provocar as oportunidades, e aí que eu acho que é um problema. As empresas ainda, em alguns lugares, ainda é um pouco tímido em buscar oportunidade. Você sabe, você está falando uma coisa que um dos episódios com os entrevistados teve um lance que eu comentei de uma frase que foi coincidência, e foi lá com o cara no dia seguinte, e antes eu tinha visto, fale sim, depois vai buscar saber como é que você vai fazer aquela coisa. Não num sim louco do tipo assim, ah, vem aqui, tá, vou topar. Não, você tem... Você sabe que você tem algumas coisas ali dentro que precisam ser lapidadas, sabe? E tem gente que sabe ver isso, Adriana. O Robson foi um cara assim que eu considero demais, pô, no lance assim de profissionalmente falando, é um paizão pra mim, porque ele deu uma chance pra mim que poucos dariam, sabe? Ele achou um cara lá do marketing e trouxe pra dentro de uma área que ele falou, não, acho que sai coisa boa desse negócio aí. Então, espero não estar decepcionando o Robson, mas é esse lance, né? De gente que sabe olhar e falar, ali tem algo. Não é o cara, o cara não é... Ele tem algo pra ser líder, ele tem algo pra conseguir, mas tem que trabalhar. Então, uma vez que o cara enxerga isso, do lado de cá, só tinha que ter a confiança. Eu também disse sim pra vir pra carreira, enxerguei um monte de mato, eu juro pra você. Porque quando eu disse sim pra ele, era como se tivesse um terrenão cheio de mato em que eu ia ter que capinar e eu não sabia nem por onde eu começaria, onde que eu passaria, mas eu falei, cara, eu vou. E minha mãe, a minha mãe, mulher, ela diz assim, ela chegou e falou, você tá inseguro? Falei assim, mãe, assim, é uma situação que eu falei sim pra um projeto, que eu brinquei muito com essa parada de Brandy, mas eu nunca fiz um Brandy Book, eu nunca... Ela falou assim, então você tem, você já sabe, você vai conseguir formatar. E do mais, filho, se tudo der um pau, você não tá sozinho, cara. Vambora, não sei o que. Ela me encorajou, né, com... Então eu falo, caramba, meu, é isso, alguém tem que enxergar. O Silvio Santos era bom nisso. Eu não sei se você já viu umas histórias malucas dele, mas o Yudi contou no Flow Podcast esses dias, que foi exatamente isso. Ele chegou, viu a fita, o moleque mó bagunceiro lá, tinha ficado em segundo lugar, ele olhou, ah, aquele japonêsinho, pode trazer ele pra apresentar o programa. E aí, na época, ele conta que o... Acho que é o Celso Portioli. rapaz, mas esse moleque é um bagunceiro, não deu em nada. Ele falou, não, não, tem um negócio nesse moleque aí que eu tô vendo, pode trazer ele que vai dar certo. Foi a história do Chaves também, que todo mundo falou, nada a ver se Chaves não fez sucesso. Não, pode trazer, eu quero. Pode trazer que aqui vai dar certo. É mais maneiro, você falou. Porque tem potencial, né? Eu acho que assim, a gente tem como líder, agora voltando um pouco, falando da questão da liderança, como líder, a gente tem que olhar pras pessoas e entender aquelas que tem potencial. Você pode talvez não ter o preparo, mas de novo, galera, prepara você, aprende, indo estudar e a experiência. Não tem outra forma diferente pra você chegar num lugar. Você precisa se preparar. Você precisa, por exemplo, eu falei, eu tô estudando, tô fazendo um curso sobre, curso de liderança, não, reinventando a transformação digital. É um curso pra, normalmente, pra executivos, C-level, que precisam entender o que é transformação digital, porque esse é o mundo que nós estamos vivendo agora. Então, você chegar e falar, não, não, isso não é pra mim, não dá mais, não tem como. E óbvio que as experiências que a gente tem ao longo da carreira vão te dando condições de você aprender e aprender com erros e acertos, porque a minha carreira de 30 anos não é só de coisas boas, eu errei em alguns momentos, faria diferente, mas a experiência me leva a isso, né? Eu acho que a gente tem que ter coragem, que é outra palavra que eu pergunto, o que define liderança pra você? Coragem, coragem de enfrentar os desafios, de liderar um grupo de pessoas. Na minha experiência na Balfe, quando eu entrei lá, eu me sentia literalmente um peixe fora do aquário, a empresa olhava pra mim assim, tipo, e eu queria colocar essa galera pra sentar junto, pra conversar, mas é uma jornada, né? Uma jornada que você tem que ser muito insistente, muito perseverante, você não pode desistir. Eu acho que mulher tem muito dessa característica, né? E alguns homens também, porque não é, eu não gosto desse negócio de mulher é melhor, eu não tenho, pra mim eu acho que, de novo, são dois tipos que precisam, que tem diversidades, que precisam trabalhar juntos. tem a sociedade melhor dessa forma, né? A Bernie Brown, que fala bastante de vulnerabilidade, ela tem uma frase que é muito legal, assim, vulnerabilidade não é fraqueza, a incerteza, os riscos e a exposição emocional que a gente enfrenta todos os dias não são opcionais. Então, você enfrentar ou não um desafio, você topar ou não um negócio que você não sabe se vai cumprir, meu, se você se decepcionar, se você ficar exposto, isso não é opcional, não é você que vai decidir escolhendo ou não, aceitando esse desafio, né? A vida é isso, a gente tá exposto o tempo inteiro emocionalmente, pensa num relacionamento, né? Você se entregar pra alguém, né? É uma exposição, se a gente não estiver disposto a correr esses riscos, não é opcional a gente ficar no mal. Eu acho que uma outra característica que as mulheres têm, eu super apoio também, eu penso dessa forma, é que a gente, assim, eu tô sempre buscando gente pra aprender alguma coisa. Todo momento de carreira que eu tô vivendo, onde eu tô em dúvida, onde eu tô avaliando, eu tenho várias pessoas, a pessoa fala, eu não tenho um mentor, eu tenho várias pessoas, e tem uma mentora que eu já falei já pra mim, a minha grande mentora é a minha mãe, porque quando eu tô com a, quando a batata tá assando mesmo, eu ligo pra ela, mãe, tá acontecendo isso, eu falo, Adriana, alguma vez você deixou de acreditar naquilo que você é capaz de fazer? Então, respira, foca, vai buscar ajuda, não tem ninguém que pode te ajudar, me dá alguns conselhos, minha mãe, minha mãe fez segundo grau depois de cinquenta e poucos anos, nunca trabalhou assim, trabalhou em empresa, mas nunca, mas me dá alguns insights, e é o que eu faço, e a minha sugestão, tem dúvida, tem algum problema, por isso que eu acho que a gente precisa realmente trabalhar essa questão do network, não é pra todo mundo que você vai compartilhar talvez os teus dilemas, mas você precisa de pessoas pra ver e te ajudar a enxergar as coisas de uma forma diferente, e eu particularmente acho que nós mulheres, a gente acho que tem uma abertura um pouquinho maior do que os homens, pra expor um problema, pra pedir ajuda, eu ainda acho que os homens de alguma forma estão um pouco mais fechados nisso também, então é uma coisa extremamente importante pras mulheres. Você fala isso, eu dou risada, o cara é aquele assim, tá perdido, andando com o carro, passou 40 vezes naquela praça, pô, pede ajuda ali, para pra perguntar ali, pergunta pro cara, eu sei o caminho, deixa, pô, você já deu 40 voltas, filhão, eu não quero, eu não quero, eu não quero tirar onda, tem mãozinha dos meninos, tem, tem não? Tem, tem, rola um... Cara, você falou um negócio da sua mãe, eu vou até sair do assunto, que nessa aí eu tomo pau mesmo, porque eu não quero perguntar, mas é a mesma coisa assim... Deixa eu ligar pra Lúcia aqui, Oi Lu, tudo bem? Como é que é o Harrison em casa, o esposo? Mas ó, minha mãe é a mesma coisa. Eu sou ótima, um pouquinho teimoso, mas não precisa de mim. Um pouco autoconfiante demais, mas assim... Cara, mas eu, você falando da mãe, eu também tive uma parada assim, teve uns momentos cruciais da vida que eu vejo uma influência muito grande da minha mãe, e esse lance, por exemplo, de fazer a faculdade que eu fiz, né? E minha mãe fala assim, filho, eu sinceramente, você conta pra mim as coisas que você faz, mas eu não consigo entender, quase que... Não é droga, né? Como é que alguém paga pra você fazer as coisas que você faz? Não, mãe, mas tem um valor hoje, cara. Mãe, não tô metido com droga, fica tranquilo, porque ela já viu o meu nome, não é Johnny? E lá a mãe do Johnny fala assim, é quando ela chega e dá um presentão pra mãe, pô, meu filho fez engenharia, isso, aquilo, e tá camelando. E teu filho? Ah, não sei, acho que ele fala uns negócios de marketing. Daí quando minha mãe gravou isso, eu falei, mãe, eu não sou o Johnny do filme, não tô metido com droga, você fica tranquilo. Mas ela tinha um lance do network, ela falou, filho, eu não tenho um monte de respostas, sabe? Não tenho faculdade, mas eu conheço um monte de gente que pode ajudar. Então, tipo, quando você tava na dúvida da faculdade e tal, não sei o quê, a mãe foi perguntar pra algumas pessoas. E aí eu comecei... A curadoria do conhecimento. É, pode crer. Eu fui começar a tirar uma ideia, porque eu vi que ser moleque querendo fazer um sabático, tipo, acabou o ensino médio, tá em dúvida, ah, mãe, eu quero um ano pra pensar. Um ano pra pensar? Oh, caramba, vocês não têm cabeça pra pensar. Você não tem repertório. Você vai vagabundear. Então, eu não queria isso e bora fazer aqui um cursinho que eu quero que você... Então, é muito louco esse lance, né? Porque temos nos... Quando a gente tem o privilégio de ter pais, assim, que dão essa direção, pô, a gente já sai um passão na frente, cara. Não tem como, né? Pensando se for uma competitividade. Porque só uma colaboração, não. Ajudar os outros. Não, é... A minha mãe, uma vez me perguntaram, né? Quem que é a sua ídola, né? Ou o seu ídolo? A minha mãe. Porque todos os momentos que eu precisei, ela sempre me falou coisas e ela falou, eu não sei te responder, mas vai buscar ajuda. E isso é uma verdade. Toda vez que eu tô em momentos difíceis, eu troco ideia com muita gente, converso. Eu tenho a decisão a tomar, mas a gente precisa, né? Tá aberto pra isso. Então, é uma dica, né? E acho que as mulheres precisam fazer isso mesmo, né? Você já teve caso. Como é que você... Porque, assim, a gente perguntou pra algumas mulheres que vieram aqui, principalmente que a gente tá tratando desse tema. Não que a gente tá fechando sobre o aspecto da gravidez. Você citou um pouquinho disso e eu queria tomar esse tema aqui agora. Você enxerga, Adriana, que a maternidade ainda é um empecilho no mercado pras mulheres galgarem novos postos. Se eu puder dizer assim, é tão estranho. Eu começo a olhar pra algumas coisas e parece muita década de não sei onde. Mas você acha que a mulher ser mãe isso atrapalha? Ou você já viu um movimento tipo, cara, tem mulher que tá grávida e tá sendo promovida. Tem mulher que volta da licença depois de seis meses e é promovida. Como é que você enxerga isso hoje, essa movimentação? Eu acho que essa questão da gravidez é um problema pra mulher ou é um ponto pra mulher e pras empresas ainda. porque tem muita mulher que, como eu falei lá atrás, né? Ela pensa, ah, mas a minha prioridade é ser mãe. E aí eu não vou dar conta. Então, de novo, eu acho que primeiro o mindset da mulher tem que mudar. A escolha da maternidade é óbvio que ela vai, como tudo na vida, ela vai impor maneiras de você viver. Então, se você quer ter um filho, o que você tem que acreditar é, eu posso ter um filho e eu posso ter uma vida executiva. E eu vou ter que ter formas de administrar. e pra administrar, aí você precisa ter alguns elementos que eu sempre falo, né? Você precisa escolher muito bem o seu parceiro, né? Porque a minha experiência era assim, eu nunca tinha vontade de ser mãe, nunca tive. Mas no meu primeiro casamento, o meu primeiro marido queria muito ser pai. Só que eu percebia que eu ia ter o filho e ia ter um pai que ia ficar ali esperando eu criar o filho. E aí eu precisava, não dava. E ele era meio machista, né? Então, eu falei, não, não. Então, eu acabei desistindo. O meu segundo casamento agora, eu até teria tido um filho se eu tivesse conhecido o meu esposo um pouco mais nova. Eu conhecia, ele estava com 41 anos e aí, pra mulher, a gente tem a questão do relógio biológico. então, eu ainda tem ainda a mulher entender que é possível. Esse é o ponto. Eu ainda percebo que tem algumas mulheres, a minha secretária, foi super interessante, ela engravidou de repente e aí, quando ela veio me falar, eu perguntei pra ela, mas e aí, você vai, como você vai tocar? Eu falei, vou tocar a gravidez ao longo dos nove meses, vou ter minha licença e vou voltar a trabalhar. Eu falei, calma, está conversando comigo, você estava falando, pra mim está muito claro, está muito claro. Falei, calma, deixa a bebê nascer pra você pensar. A bebê nasceu, eu não tive contato com ela a gravidez inteira e depois, e toda vez que a gente conversava sobre isso, ela falava, eu vou voltar. Então, tem a questão, primeiro, da cabeça da mulher. E, sim, tem organizações que apoiam, tem chefes que apoiam e tem algumas empresas que ainda olham meio quase, tipo assim, é... Então, tem ainda um processo. Eu acho, Emerson, que isso não está ainda, essa equação não está ainda 100% resolvida, mas eu acho que precisa entender que tem que ser dos dois lados. E aí, se você é mãe ou você quer ser mãe e você quer ser uma executiva, você precisa encontrar, assim como você tem que encontrar um parceiro pra te apoiar nisso e estar junto com você, porque eu não tenho filho, mas imagina que filho é uma obra que é feita em dois, eu ainda acho que filho é feito só pela mulher, o papai participa. Então, tem que ser um jogo ali pra ajudar. Ah, não, você vai tocar? Não, nós vamos ajudar. E aí, você precisa encontrar um ambiente, uma empresa onde apoie isso e entenda isso. Sim. Então, dá pra você vivenciar e é um momento super importante da vida, mas você também precisa encontrar um lugar. Se você está num lugar que não valoriza, você não vai ter como crescer. Aquilo de alinhar propósitos, a gente fala isso muito no subjetivo, mas é também, na prática, é também um exemplo, esse é um exemplo muito bom. Alinhar o objetivo, o seu propósito, o seu propósito é esse, você está numa empresa que não olha pra isso como um propósito, uma cultura, cai fora. É claro, vamos olhar, puxa, mas eu tenho meu emprego, não posso perder, a gente vive num país totalmente desigual. então, não vou abrir mão, eu estou na empresa, ok, tudo bem, você pode optar em permanecer nessa empresa por um período porque você precisa, mas você não merece isso, você precisa encontrar uma empresa que seja aberta e sim, tem muitas empresas que apoiam sim, incentivam. Pode crer, eu concordo contigo, eu acho que esse lance, igual o meu menino, ele vai fazer sete anos e eu nunca encarei como ajudar a minha esposa, tipo, cara, literalmente, a gente fez junto, né, é gostoso e depois você fala assim, a gente cria, mas é, né, e depois a gente cria junto, por quê? Porque eu, a personalidade, né, óbvio que isso está na criança, mas tem muito dos valores, cara, que é conjunto, eu quero que ele olhe para o pai dele e não veja tipo um cara lá, não, é um cara que trabalha com a minha mãe, que está preocupado comigo, sabe, é uma parada dos dois trabalharem juntos e óbvio que tem os momentos em que falta, né, a pandemia trouxe muita coisa triste, eu olho para isso, mas uma coisa legal que ela trouxe, Adriana, foi que eu passei cinco anos trabalhando fora, então tinha vezes que eu tinha que viajar e ficar uma semana fora, mas cara, trabalhar em casa e ver aquele menino crescer e ver a minha esposa porque ela cuidou, então ele fala inglês, ele faz um monte de coisa, mas não foi porque, ah, está aí, larguei na frente do celular e aconteceu, de repente, não velho, ela se aplicou tanto e poder ver, ele fala assim, vem dar oi para a galera da minha turma aqui da sala, eu vou lá, pai, vem aqui ver meu exercício, eu falei, cara, eu perdi isso, eu perdi isso, mas agora eu consigo trabalhar, ele consegue ver o pai dele profissional também, no sentido, como é que meu pai se comporta com o time, né, como é que meu pai lida com a vida profissional dele, eu já também começo a mostrar para ele o que é o trabalho, está sendo rico para caramba, né, e não é uma parada que eu tenho falado muito aqui. E essa quarentena, quarentena, quarentena é palavra, é brincadeira, a gente está no ano inteiro, não sei como que é essa palavra aí, mas o que acontece, vamos lá, ainda que você, nesses cinco anos, estivesse viajando, você tem com a sua esposa a questão de compartilhar a criação, então você, na verdade, ganhou um presente estando em casa, agora tem muitas famílias, muitos pais, gente que eu conheço, que foi um verdadeiro inferno, porque o pai é o executivo, ele tem que ter horário, aí ele montou a sala para ele trabalhar, e ele não quer olhar para o filho, porque ele se deparou de uma hora para a outra que ele tinha que estar ali junto, e que a mulher também estava trabalhando na outra sala. Então, eu acho que assim, tudo isso que a gente está vivendo, tem uma parte muito triste, mas tem uma parte riquíssima de aprendizados, muito, que as pessoas estão tendo a oportunidade de rever uma série de coisas, né? E isso tocou um ponto, e meninos e meninas dessa geração agora precisam ser criados pelos pais com esse olhar aí de equidade mesmo, de colaboração, é papel, é papel, e o feito, vocês já têm filho, mas é papel se você for ser mãe, menino ou menina, é de criar essas crianças com esse olhar de igualdade. Você toca, é muito bom refletir sobre isso contigo e conversar assim, porque você coloca pontos valiosos, né? A paternidade, para mim, nunca foi um checkzinho do tipo assim, ah, quero ter um filho, tipo, a botar lá e falar, Próximo passo. Próximo passo. Não, cara, eu entrei nesse estilo de vida que vai me acompanhar, como minha mãe diz, uma vez que depois você vira pai e mãe, meu amigo. Você não dorme direito até. Minha mãe torceu, quando eu casei, minha mãe soltou rojão. Porque ela falou, cara, que bom que esse filho não foi embora, porque ele saía à noite, eu não dormia, pô. Ficava esperando esse rapaz chegar. Aí eu chegava na pontinha do subindo escada, assim, aí eu só escovo, não, hoje eu não vou acordar minha mãe. Daí quando ela abria, Oi filho, tudo bem? Pô mãe, não fiz um barulho. É aquele negócio que se você bebeu, você já tá, tudo bem. Você evita falar. Olhou e puxei. Joia, começou a falar o mesmo negócio. A Silvia Brandalize veio aqui, eu não sei se você já a conheceu, mas é uma mulher muito, a gente teve a oportunidade de entrevistá-la no evento de 25 anos, nossa, que inclusive, a Adriana estava presente. Então, 2018, ela disse que não gosta de série, mas se você assistir aí, lá na nossa playlist de, de webinars a gente colocou, você vai ver a Adriana indicando séries lá. Então, se ela já não gostava antes da pandemia, meu amigo. A gente falou sobre trilhas de carreira, podemos pôr até um cardzinho, se você não tiver no YouTube, corre lá no YouTube, vamos pôr um card aqui agora, é um bate-papo muito legal sobre trilhas de carreira. Trilhas de carreira, né, que foi, e a Silvia falou um pouco disso também, Adriana, sabe? Ela falou assim, cara, ela é executiva máxima, lá do Boldrini, velho, então você fala, puta, a mulher tá numa causa que é muito louca, né? Você falou, e aí, faltou em algum lugar? Foi uma das perguntas que a gente fez, ela falou, claro que faltou, cara. Teve vezes que o Boldrini sugou mais que a família, mas aí chega um momento que você fala, não, agora é família, então, na vida, essa parada de você conseguir equilibrar vai ser difícil, cara. Sempre vai faltar em um lugar, mas o lance é você saber, pra depois você dedicar esforços de novo, e acho que tudo isso que a gente falou tá um pouco nisso. Lógico que vai faltar, tem hora que falta um pouco, mas aí é o lance de você buscar, tentar suprir, se vira, não dorme, aí começa o negócio de ser adulto e você mora pra frente essas responsabilidades aí, né? Não, é muito a sua conscientização, né? Porque são as escolhas de vida, o como você se conhece, autoconhece, né? A gente precisa começar a olhar pra gente, né? E, claro, a vida executiva, a vida pra mulher executiva, ela é muito, é puxada, né? Principalmente pras aquelas que viajam. Esses dias eu estava vendo no LinkedIn uma conhecida que eu conheci dentro de um avião, voltando em uma das minhas viagens pra Alemanha, ela pegou uma conexão via Frankfurt, e foi engraçado, foi pra mim umas lições de vida, porque eu sentei no avião, e aí veio, eu cheguei primeiro, sentei, e aí veio uma moça, essa moça estava com o bebê, e ela sentou do meu lado. Aí eu pensei, putz, querida, meu, vou viajar a noite inteira com a moça com o bebê. Eu não sou mãe, também não vou dizer assim, que assim, eu não estou habituada à vida de quem tem o bebê. Sim. Eu não tenho essa experiência, né? Mas o ser humano é um serzinho complicadinho, né? Ele sempre olha o miguinho, todos nós olhamos o nosso miguinho. A gente fala, ah, eu quero olhar o próximo, é, mas primeiro eu quero olhar o meu amigo, depois eu olho pro amigo do outro. Aí eu senti ali, né, olhei pra moça, eu falei, boa noite, eu falei, meu Deus, eu não vou dormir a noite inteira. Aí ficou aquele clima meio esquisito, daqui a pouco foi a... Comissária. Comissária esborda pra montar o bercinho aqui. Aí eu pensei comigo, bom, tem duas alternativas. Ou eu vou levar, vou levar a viagem mal-humorada, porque eu não sei se esse bebê vai chorar, ou eu vou criar uma conexão e vou, tô na dança pra se dançar, né? Então, vamos lá, prazer, Adriana, ela se apresentou, aí começamos a conversar, ela contou, e ela tava contando a experiência dela, ela é uma executiva de uma grande seguradora, inclusive eu vi no LinkedIn que ela foi promovida essa semana, a gente manteve contato, e ela falou, olha, uma loucura, eu e o marido trabalhamos, somos executivos, e eu tinha uma reunião, a empresa que ela trabalha, é uma empresa francesa, tinha uma reunião na França, eu tive que vir, por sorte, a minha irmã mora numa cidade aqui na França, eu aluguei um hotel perto, desculpa, ela chamou a irmã pro hotel que ela tava na convenção, pra irmã cuidar do bebê, o bebezinho tinha um ano e meio, pra irmã cuidar do bebê, enquanto ela tava o dia inteiro em reunião, aí a noite já tava aumentando ainda, aí eu, é, tá bom, depois de duas horas e meia, Fê, eu tava conversando com a menina e o bebê já tava no meu corpo. Eu não sabia. Quando você começou a falar, eu falei, e aí, e tal, e ela, não, não quero te, ou desculpa, não, eu falei, não, tá tudo bem, o bebê dormiu a noite, nós dormimos a noite, ela se mexeu pra trocar a fralda, desculpa, não, tá tudo bem, pô, tá com a cara, viu? Tô, tem a cara, mas foi assim, eu vim pra ela, ela perguntou se eu tive filhos, eu falei que não, mas ali, né, como a gente tem que olhar esse, abrir um pouquinho o leque, né, pras coisas, então acho que é super importante, foi pra mim uma experiência muito bacana, não sei que o bebê tava no meu colo, amanhã eu perguntei a ele pra andar um pouquinho no corredor, porque ela tava cansada. Pode crer. Mano, tem, com todo o perdão da comparação, né, mas tem um meme na internet que assim, ah, meu pai, quando, aqui em casa, cachorro não entra aqui em casa, aí depois, uns dias depois, o cachorro dormindo na cama, assim, tipo, cara, Pois é, né, porque a gente não tem como a gente sensibilizar, né, e aí eu, e aí ela contou na história dela, e ela falou, não, é extremamente desafiadora, Adriana, mas eu sempre quis muito ter filho, é um sonho, e tá tudo bem, e tá tudo bem, não, é fácil, ela falou, minha vida, a gente passamos um voo ali, tirando a hora que a gente dormia um pouco, ela dormia um pouco, e aí a gente passou e falou, e aí eu aprendi a valorizar, não é fácil, né, voltando no que você falou, não é fácil, pra mulher, principalmente, o marido também tava em viagem de negócio, mas não foi o marido que levou o bebê, foi ela que levou o bebê, porque ainda, a responsabilidade da maternidade, ainda é da mãe, quem amamenta é a mãe, não é o pai, existe uma parada, de afeto, de corpo, de leite, de fome, que tem muito disso, então, você tem razão, e o neném chora quando é criancinha, seu pai pega, eu tô ligado, ele chora mesmo, ele fala, mas não é você, não é o cheiro, cadê o TT, não tem TT, não tem TT, que aliás, essa é uma reivindicação, os meninos também tinham que ter, TT pra amamentar também, então não veio certo esse projeto aí, viu? A Cielo, tá tão evoluindo, depois que um dia desse, eu descobri, que a gente vai viver muitos e muitos anos, sei lá, bota uns 120, 150 anos, tava numa palestra de futurologia, até aí eu tava legal, a gente vai tá bem, os órgãos vão ser impressos nas impressoras 3Ds, qualidade de vida, aí quando o cara falou que o nosso cérebro ia virar um chip, e o nosso filho ia entrar dentro de um computador, pra ser um computador, aí eu falei, não, peraí, parou, caía demais, já não quero viver os 120, 150 anos, cara, olha que top, ó, há sete anos, eu tive a oportunidade de estar contigo na bala, você não vai lembrar quem o Emerson era, porque eu cheguei pra acompanhar o projeto que a gente tava fazendo, mas eu falei, cara, essa mulher é fera, né, tipo, eu falei quando eu abri o programa, eu sou fã dela, cara, se você não tem um presidente maneiro pra ter um bate-papo nessa café com o presidente que a gente teve, eu não sei, a troca de empresa vai arrumar outra, mas que a gente teve um papo super maneiro aqui, Adriana, cara, que honra poder ter esse privilégio de conversar contigo, e você contar suas experiências, né, de caminhada, e isso envolve vida profissional, e você já começou dizendo quem era a Adriana, e você contou vulnerabilidades e tudo, você fala, meu, eu tenho um ser humano na minha frente, isso é encantador, cara, porque não tem, tipo, um rótulo do presidente, sabe, se você tem a felicidade aí, meu amigo, de bater um papo com o teu presidente, e ter um nível de conversa como esse aqui, cara, a vida vai ser muito mais fácil, Adriana, a palavra é tua, dá aquele recado final pra todo mundo, eu sei que a gente tinha mais perguntas, a Fernanda tá olhando pra mim, pô, é Marzo, caramba, eu queria falar mais, mas não podemos, vai, dá aquele recado final, pra gente. Não, primeiro lugar, primeiro, assim, muitíssimo obrigado, Emerson, Fê, é um prazer, é muito legal o bate-papo com vocês, eu já tinha me divertido muito naquele projeto que nós fizemos no dia de carreira, e é o primeiro podcast, eu participei de alguns webinários, mas esse é o primeiro que eu realmente me diverti muito, e me diverti muito porque vocês fizeram desse bate-papo, um negócio bacana, a gente falou de coisas sérias, mas a gente se divertiu porque a vida é diversão, também, eu costumo dizer que, como mensagem final, primeiro, nós seres humanos temos uma capacidade imensa de se adaptar, de evoluir, de crescer, e por mais difícil que as coisas parecem ser, a gente não pode perder a nossa fé, seja qual fé seja, e por que a gente tá em religião, a gente começa a discutir assuntos polêmicos, então, minha mensagem é, sim, é possível, mulheres, é possível, a gente tem que correr atrás, a gente tem que estar sempre preparada, estudando, tem um dia que a gente vai acordar super triste, porque isso acontece comigo, tem outro dia que eu vou acordar super, super alegre, mas a gente não pode perder os valores, e isso que eu coloquei aí no meu LinkedIn, faz mais ou menos, acho que um ano e meio que eu mudei, porque era uma coisa que eu venho num momento muito forte, de reflexão da minha carreira também, 30 anos de carreira, o que eu olho pra hoje, o que é importante, então, a maturidade te leva a fazer isso, e hoje, o que eu penso mesmo, é que a gente precisa ser um agente realmente transformador na vida das pessoas, se aqui nesse bate-papo, eu falei uma palavra, uma frase que alguém pensou, putz, é isso, eu já fico feliz, Então, a mensagem é, vá à luta, corra atrás dos seus sonhos, e não esqueça de ser feliz, porque a gente nasceu nessa vida, pra enquanto a gente estiver aqui, ter momentos de felicidade, galera, foi um prazer enorme estar com vocês. E essa mensagem, sem querer combina com a minha camiseta, que eu vim pra zoar o futebol aqui de vocês, e realmente, eu que lute, a gente que lute, isso aí. Ah, pera um pouquinho, só pra finalizar, Emerson, nós vamos superar essa fase complicada, vai Corinthians! Certeza! Vai dar tudo certo! Adriana, só pra você rir, eu sou de 87, 93, 94, o Palmeiras massacrava o Corinthians, e eu cheguei e falei assim, moleque, a sabedoria do moleque, vizinho meu, eu tinha ali meu seito há sete anos, e ele tinha oito pra nove, falei, vou trocar de time, vou ser palmeirense, ele falou, por quê? Falei, pô, o Palmeiras está batendo na gente toda vez, olha a sabedoria do moleque, ele falou assim, e quando o Corinthians começa a bater no Palmeiras, você vai trocar de time de novo? Cara, naquele momento eu falei, pô, obrigado bicho, sou corintiano até hoje, estamos apanhando, mas tempos melhores virão, com certeza. Com certeza, tudo na vida, tem tempos bons, e tem tempos ruins, e é sempre passageiro, sempre melhor. É verdade. Adriana, foi uma honra ter você aqui, você que nos ouviu também, muito obrigado, pela presença aqui com a gente, cada episódio desse, isso a gente faz com o maior carinho, com o maior amor, e toda vez tem um convidado aqui, encantador, sabe, uma convidada encantadora, e nossa, que honra, cara, se você está aí, follow na gente, inscreva-se e tal, conteúdo novo toda semana, dá like, para esse conteúdo chegar em muitas pessoas ainda, porque isso aqui que a Adriana falou, tem muita gente que precisa ouvir. Adri, muito obrigada, você é uma inspiração, nossa, sempre falo, é um modelo assim, não só de liderança, mas de mulher, e uma pessoa que chega num lugar, e contagia, e preenche o lugar, sabe, acho que a gente precisa de mais pessoas assim, que possam olhar para outras pessoas, e preencher espaços, não só, né, acolhendo, aconselhando, é sempre um prazer, sempre um privilégio, sempre escuto, leio tudo que você possa no LinkedIn, porque é sempre coisa muito boa, muito legal, segue você também lá, Adri, no LinkedIn, no nosso quinto dia útil, .com, no diário de bordo, do nosso podcast, vai ter o LinkedIn dela lá também, vale muito a pena seguir, e ter a Adri na sua rede de contatos. Fechou! Valeu, um abraço, até o próximo, e tchau! 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 Tchau, tchau!